57 mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais alterações estão os limites estabelecidos para a suspensão da CNH. Atualmente, a suspensão do direito de dirigir ocorre quando o motorista atinge 20 pontos em um ano. Só que agora, essa pontuação terá uma escala com três limites para a suspensão. Funciona assim. Se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, o limite será de 20 pontos. Mas se ele possuir apenas uma infração gravíssima em um ano, a suspensão acontece quando o condutor atingir 30 pontos. Caso o motorista não tenha nenhuma infração gravíssima nesse período de um ano, aí o limite de pontos para a suspensão da CNH sobe para 40 pontos. O motorista que exerce atividade remunerada com o veículo, a penalidade será imposta quando esse motorista atingir o limite de 40 pontos. O prazo de recurso também foi alterado, passando de 15 para 30 dias. Outro ponto importante, segundo as novas regras, é o tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. As CNHs emitidas a partir de abril deste ano para condutores de até 50 anos, passarão a valer 10 anos e não mais 5 como era antes. Entre os motoristas, com idades entre 50 e 70 anos, a CNH vale por 5 anos. Já para o motorista com 70 anos ou mais, o prazo para renovação será de 3 anos. O transporte de crianças com dispositivo de segurança, como cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação, também sofreu mudança. Agora, será levada em consideração o peso e a altura da criança. Nesse caso, os motoristas por aplicativo estarão isentos do uso desses dispositivos de segurança. Ou seja, eles não são obrigados a ter no carro esses dispositivos, como a cadeirinha para carregar criança. O que, para o diretor técnico do DETRAN, foi um grande erro no ajuste das normas. O motorista de aplicativo, que é um motorista profissional ou motorista de táxi, ele tem que prover a segurança do passageiro. Então, não é por causa que vai, ó, eu só vou usar se tiver multa. Ele tem que ver a qualidade do serviço dele, a segurança dos seus passageiros, e sim fazer somente o que tá na... O que, ó, vou deixar de usar a cadeirinha porque eu não vou ser autuado. Eu acho até injusto com os seus passageiros, com o seu clientela. Ainda segundo o diretor técnico do DETRAN, mesmo não sendo obrigado a ter o dispositivo de segurança no carro, em caso de um acidente, o motorista por aplicativo pode responder criminalmente pela falta do dispositivo. Uma criança, no veículo dele, tiver alguma morte, alguma coisa, ele poderá sofrer penalidades legais, criminais, inclusive, por negligência. Para a presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás, as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro são positivas porque trazem modernização ao sistema e facilitam a vida de milhões de brasileiros. O porte do documento de habilitação, que é a chamada CMH, por exemplo, ela poderá ser dispensada caso a fiscalização consiga, através de verificação do sistema, comprovar que o condutor está habilitado de acordo com a Lei 14.071 de 2020, que é a chamada alteração ao CTB e que entra em vigor agora no dia 12 de abril de 2021.